Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Conta de luz para a população cai 18% mês que vem, sem canetada, diz Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a conta de luz do brasileiro cairá 18% mês que vem, sem canetada. Guedes se referiu ao fim da bandeira escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e a adoção da bandeira verde na conta de luz a partir do dia 16. Uma antecipação, portanto, em relação ao prazo esperado para a troca da bandeira, que seria o final do mês. Apesar de ser uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a nova bandeira foi anunciada na quarta-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Apesar de, nas contas do governo, a conta de luz passar a ter redução de cerca de 20% com a medida, especialistas ouvidos pelo Broadcast. Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado alertaram que a queda vai ser diluída com os reajustes tarifários das distribuidoras, que serão estabelecidos ao longo deste ano. A PSR, maior consultoria de energia elétrica do país, estima que, em média, esses reajustes serão de 15%. Computados os aumentos tarifários em 2022, a redução média na conta de luz do consumidor residencial deve ser de 6,5%. Nesta quinta-feira, em evento do Banco do Brasil, o ministro citou ainda o processo de desestatização da Eletrobras e disse que mobilizará mais de 100 bilhões de reais. Estamos dando passos decisivos para atrair recursos, completou. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.